Aos 28 anos, Brenda Lee assumiu de vez a homossexualidade e se tornou travesti. Motivos não faltaram. Sempre fui uma pessoa autodinâmica para desenvolver as minhas responsabilidades e tudo, e com boa vontade. Quer dizer, uma pessoa de extrema necessidade em qualquer empresa, né? Mas o que acontecia? Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham oportunidades de ser promovidos de cargo, de salário, de tudo, e eu permaneci estacionada, né? Aí meu último emprego que eu tive foi na Mesbla, né? E eu gostava de trabalhar na Mesbla, tudo, e estava programando, sair de férias, comprar um carro. Naquela época eu estava querendo comprar um Fusca e tudo, e viajar para o Rio, voltar, o meu emprego garantido. Aí, de repente, me chamaram do departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustou, aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantos travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome, e eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém, porque já percebi que eu estou no caminho errado, né? Bom, aí um exemplo, né, da sociedade empurrando a pessoa para um outro caminho que não é o que ela queria a princípio, né? Agora, me diga uma coisa, quando um menino se descobre diferente, entre muitas aspas, quando ele se descobre homossexual, o que que acontece dentro da casa dessa criança, desse menino? Em geral, ele é aceito, ou pela mãe, ou pelo pai, ele é expulso? O que que acontece? A experiência de coordenação dessa casa nos diz com tranquilidade, 98% é expulso, não é aceito, não é visto com bons olhos, e nós temos uma característica na casa, é de receber a maioria dos nossos moradores das travestis, elas são do norte e nordeste. Então, isso, culturalmente, é uma situação complicada para ela. Então, acaba abandonando a sua cidade, o seu estado de origem, e vem para o Rio ou para São Paulo. Agora, evoluiu aquela história de colocar no ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente, a história de... Olha, Marcelo, já disse assim. Olha, eu vou te avançar, porque você é muito... Você não vai nem me deixar acabar de perguntar, você já vai responder por quê. É assim, eu sofri violência há 41 anos na minha família. Hoje, no Brasil, a juventude sofre... Quer ver um exemplo bem claro, para deixar para vocês. A criança negra, quando ele sofre o racismo na escola, ele corta o pai para a mãe, a mãe vai para a escola, defende o filho todo. O menino, quando sofre na escola, a homofobia, que é espancado, ele é chamado de tudo que é nome dentro da escola, Hoje, quer maquiar como bullying, que não é bullying, é racismo, é machismo, é homofobia, ele não tem uma mãe para correr. Como menino de 15 anos que quis se suicidar recentemente. Não tem o pai, não tem mãe, não tem ninguém. E não tem o ECA. Não tem o ECA que funcione. Tem que denunciar, tem uma denúncia, vocês falaram. Todos os conselheiros tutelares não têm capacidade nenhum para atender a população LGBT. Aqui na região do ABC Paulista, eu tive o prazer de ligar para todos os conselheiros tutelares da região. Um desses conselhos, uma cidade, chegou a falar assim, eu falei que eu tenho uma criança, até brinquei, que ela está parecendo que ia se travestir. A própria conselheira tutelar, ela me passa a informação que eu tenho que mandar para a igreja, para exorcizar. A informação, hoje não tem os direitos humanos, o conselheiro tutelar, ele vai por causa do salário, ele não está indo por causa de direitos humanos, cidadania. Ele não tem informação do que a criança passa do racismo, da homofobia, do machismo, do estupro corretivo que é favorecido colocar enquanto as mulheres lésbicas, o que uma travessia, uma transexual. Assim, quando a gente fala do gay agora, quando você coloca a travessia transexual, que ela está dentro de um ambiente familiar, ela é jovem, com 13 anos, é jogada na rua. É verdade. Quem vai acolher é a nossa tia, ou a mãe, ou a dona da casa, que o pessoal chama de cafetina. E aí, graças a Deus, porque tem ela, porque se for o resto, é a rua. Não tem emprego. Então, mas essa história aí do tal do ECA, era para penalizar os pais que botassem os filhos para fora. Isso é cena. Você acredita que é possível? Isso é cena para a gente assistir de televisão. Mas a prática é outra. O sonho de Papai Noel para a população LGBT é um conto de fadas tão maravilhoso que se diga, por exemplo, hoje, o número de violências aonde que o gay, ele não tem onde recorrer, a lésbica não tem para onde correr, não tem. A família tem que viver dentro do armário, dentro do guarda-roupa, até fazer 18 anos. Porque é espancado pelo pai, é espancado pela mãe, e até 18 anos você tem uma coisa. O jovem homens da população LGBT, ele sofre muito, mas essa juventude não tem amparo. Não tem um amparo legal no Brasil. Vamos ver mais um vídeo? Eu logo abri um estabelecimento comercial e depois de um, passei a abrir logo cinco, né? Tive cinco estabelecimentos comercial, comprei um apartamento bom, comprei três casas, eu tinha um Mozo, um Santana, tinha um Corcel 2, eu estava me expandindo, né? Depois comprei essa casa. E foi nessa casa, onde morava com 39 travestis, que Brenda Lee passou a cuidar de pacientes aidéticos em 1984. Foi um começo inesperado. Foi uma tragédia, que era um comando de procedência desconhecida, que estava metralhando os travestis aqui em São Paulo, né? E aí, dessa maneira, eles chegaram a atingir cinco travestis que moravam comigo, né? E uma morreu, outra ficou inválida, e três foram atingidas superficialmente, né? Aí foi quando o repórter falou assim, Brenda, e o que você vai fazer com essa que está inválida, num colchão d'água? Você vai mandar ela para a família dela? Aí eu falei assim, olha, no estado que ela está, eu acho que não é a vontade dela, como também eu não sei se a família vai aceitar. Então, é que nós somos uma comunidade, né? Tudo que tiver vai ser dividido irmãmente. Aí foi quando o repórter falou assim, Brenda, e se aparecer alguma dessas travestis aqui com AIDS, o que você vai fazer? Foi quando eu fiz uma pausa e falei assim, aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS, não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa, que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Aí, no dia seguinte, a Secretaria da Saúde ligou aqui para casa, dizendo que tinha assistido a entrevista, e que lá tinha um paciente, que inclusive era um travesti, e que a família não aceitava, e os locais onde ela morava também não estavam, e se eu aceitava que ela viesse aqui para casa. Brenda, ali, daí seu depoimento, pelo que ela conta, no começo ali daquele depoimento, ela ficou rica com a prostituição. Isso é uma coisa rara, né? É, o depoimento dela é raro isso, mas é o que ela falou, a fala dela é essa. Mas, quando ela começou a receber as pessoas doentes na casa dela, e eu a conheci em 1990, a casa era uma clínica realmente, então, era uma pessoa absolutamente engajada nesse trabalho, de socorrer as irmãs, não é, como ela falava, doentes, e que ninguém queria, como ele falou. Então, ela abriu realmente as portas da casa dela. Eu cheguei lá muitas vezes para visitar o pessoal, a Brenda estava dormindo no carro dela, para dar o leito dela, uma cama de casal, para duas pessoas muito doentes. Então, ela se libertou de todo e qualquer envolvimento com a sedução das coisas materiais, para poder socorrer o pessoal. E, no início, foram travestis, mas, depois, o problema era muito maior, ela acolheu, e a casa até hoje acolhe as pessoas sem preconceito, sem preocupação com a preferência sexual. E é a única casa, viu? É, a única. Porque abriga a população GLBTT. Porque outras casas, por fundamento religioso, se o travesti vai para lá, tem que se vestir de menino e usar o nome de menino. Isso, nos dias de hoje, é inconcebível. Desconverter alguma religião. É inconcebível isso. Hoje, ela tem o direito de ter o nome dela de mulher nos seus documentos. Então, a Brenda... É o que ela aparenta, é o nome que ela tem direito de usar. Ela pode processar alguém que, numa sala de espera, ela é a Maria e o médico fala, cadê o José Antônio? E ela levantar, aquele mulherão, então, isso hoje não comporta mais nos nossos dias. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho da Avenida Industrial. 350, o número que a gente tem, 350 travestis trabalham ali, essa região de Santo André. Alguns chegam a ganhar 10 mil reais por mês, ficam seis meses na rua, vão para a Itália para se profituir como travestis na Itália. Isso já tem 50 anos. O que eu queria que você me dissesse é quem são os clientes da Avenida Industrial. É assim, são empresários, são políticos, são de toda a faixa etária, acho que é assim, são médicos, são doutores, desde o pedreiro também. Mas você não tem um perfil exato. Agora, para chegar a 10 mil por mês, evidentemente que deve ser... O cliente deve ter um certo padrão. A rua bem mais paga que elas colocam hoje no Brasil ainda é a Santo André. A Avenida Industrial tem um histórico muito forte e um trabalho que a gente faz para evitar a violência. Hoje, a homofobia caiu, assim, drasticamente na cidade. Graças a... Um trabalho que a gente faz muito drasticamente. Mas as travestis hoje, para você tirar elas da Avenida, para você gerar para elas uma oportunidade de trabalho, existem empresas, por exemplo, recentemente uma empresa nos procurou que queria contratar uma travesti que falasse quatro línguas. Ela fala até cinco línguas. Fora o português. Ela fala o francês, fala o italiano, espanhol. E fluentemente. E muitas elas já nem escreveu o próprio nome. Olha que interessante. A prática. A prática. Falando a prática. Sim, mas assim, elas têm uma difusão e muito forte. O que nós temos um problema muito sério na cidade, acho que em todas as cidades onde as travestis se encontram, é a rotatividade. Hoje você tem contato com a Luana, por exemplo. Hoje eu fiz um trabalho com ela, comecei a fazer um trabalho de política pública para realizar na cidade. Você volta daqui a uns três, quatro meses, onde ela está? Foi para a Suíça, Itália, foi para a Bélgica, foi para a Austrália. Então, assim, mas vamos que se preocupar com o tráfico de seres humanos que existem também. Sim. Então, é toda uma camada do mercado, que vem um mercado muito obscuro, um mercado que você percebe... Mercado de seres humanos, né? Sim. Esse mercado de seres humanos, você acaba transformando em uma coisa muito de dor, de susto, de você não querer. Então, você injeta para fora. E elas conseguem capital. Hoje, as travestis que vão para fora, muitas delas, assim, que trazem... Ainda acontece aqui na cidade. Elas têm cobertura, compram dois, três apartamentos, tem seu carro zero. E aonde eu conheço uma pessoa aqui, eu falei, que carro é esse, menino? E, assim, uma sociedade que chuta. O empresário aqui, o empresário ainda não valoriza a população LGBT, não está preparada ainda para receber essa pessoa. Hoje, nós temos aqui dois historiadores somente que são preparados para receber e ganham muito bem e estão crescendo cada vez mais a região, né? Vamos de música. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Vamos lá, Rafael, o que você toca agora? Vou tocar uma musga minha que se chama Outras Histórias. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto